Em Caratinga, numa ação, a polícia militar apreendeu uma quantidade de entorpecentes no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os militares encontraram uma casa com as portas e as janelas abertas, um revólver calibre .38 munições, uma porção e 177 pinos de pasta base de cocaína, 30 pedras de craque, 4 pés de maconha, além de barras e tabletes da mesma droga, radiocomunicador balança e sacola de pinos vazios. Não houve a prisão do criminoso até o momento.